Oi meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos aprender a fazer essa maquiagem básica, muito básica, muito legal para você aproveitar o dia, a noite e assim, a maquiagem básica ela não tem erro, até se você for para algum evento a maquiagem básica vai te auxiliar bastante, você pode utilizar essa maquiagem até mesmo no dia, né, no dia a dia e porque a maquiagem básica nunca terá erro, não é mesmo? É igual aquele estilo de blusa preta, aquele look preto que a gente sabe que se colocar ele vai dar certo, não vai ter erro nenhum, é essa maquiagem aqui então fica comigo aqui até o final do vídeo, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já vem se inscrevendo curte, compartilha com as pessoas que você ama e não esquece de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos então, e já quero aproveitar e te convidar a me seguir nas redes sociais, tá bom? então, corre lá, link aqui na descrição do vídeo, já clica aqui, já me segue lá e volta aqui para acompanhar esse vídeo que ficou maravilhosa essa aula, gente, eu garanto que vocês vão amar venho com o meu prime passando na pálpebra móvel, na verdade eu passo em todo o olho porque eu quero que essa maquiagem dure bastante tempo, então é necessário estar sempre utilizando o prime agora eu venho com o corretivo mais claro, passando aqui na pálpebra móvel com o corretivo eu vou vir passando aqui nos cílios para obter os cílios grandes e bem preenchidos se você ainda não acompanhou o vídeo anterior no qual estou ensinando você a ficar com o olhão de boneca utilizando apenas a máscara de cílios e sem cílios postiço corre lá e vai acompanhar que ficou imperdível logo na sequência venho passando o corretivo em todo o olho vou espalhar e já volto com o meu delineador em gel venho corrigindo e preenchendo a sobrancelha sempre de baixo para cima assim como eu ensinei para vocês na aula na qual estou falando de preenchimento da sobrancelha e se você ainda não acompanhou a aula corre lá e vai acompanhar que está maravilhosa expliquei tudo direitinho e ainda trouxe duas técnicas para você fazer da forma que você acha mais fácil agora venho com o corretivo mais claro contornando a minha sobrancelha começo da parte inferior e depois a parte superior porém não é uma regra tá você pode começar por onde você achar mais fácil e depois eu venho com a esponjinha espalhando todo esse corretivo e aí 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 a parte do olho está quase o quê? porque é super básico porque é super básico mesmo porque é super básico mesmo não é nada demais no olho né para deixar ele bem básico mesmo agora eu venho com a máscara de cílios passando nos cílios superiores e inferiores e aí e aí Se inscreva no canal 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 Já te convido para se inscrever no canal Deixar o seu like, deixar o seu like e me seguir nas redes sociais Um beijão, um beijo e até a próxima aula